Sou o coração do folclore nordestino Eu sou o Matheus e o Bastião do Boi Bumbá Sou um boneco de mestre vitalino Dançando uma ciranda em Itamaraca Eu sou um verso de Carlos Pena Filho Num preso de capiba ao som dos festas morial Sou capibaribe no livro de João Cabral Sou mamuleiro de São Benduruna Vindo num bacto solto de um maracatu Eu sou um alvo cariano suassuna No meio da feira de Caruaru Sou freio careca no pastório do faceta Levando a flor da lira pra Nova Jerusalém Sou Luiz Gonzaga e vou dando um cheiro em meu bem Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou macambira de chuva trincador Banda de bifes no meio do canabial Na noite dos tambores silenciosos Sou a calunga revelando o carnaval Sou a folia que desce lá de Olinda O homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão Sou jangadeiro na festa de Jaboadão Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou coração do folclore nordestino Eu sou Mateus e Bastião do Boibumbá Sou boneco de mestre vitalino Dançando macirando em Itamaraca Eu sou um verso de Carlos Benafilho Num preto de Capimbal com a orquestra anorial Sou Capimbarib no livro de João Cabral Sou mamulenco de São Bento do Una Vindo num bato, sou de um maracatu Eu sou um alto de Ariano, sua suna No meio da feira de Caruaro Sou freio caneca no pastoreto, no faceta Levando a flor da lira pra Nova Jerusalém Sou Luiz Gonzaga e vou dando um cheiro em meu bem Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou o leão do norte Eu sou mameluca, eu sou o leão do norte Obrigado.